Eu não sei como vivi sem essa bolsa para o meu pet até hoje. Imagine uma bolsa específica para o seu gatinho, cachorrinho ou coelhinho, você podendo levá-los para qualquer lugar com o maior conforto e segurança. A bolsa pet é a solução ideal para transportar seu pet com segurança e conforto. Com alça de transporte lateral removível e costura reforçada, garante praticidade e durabilidade. Feita em EVA espesso e resistente, possui fechamento com zíper externo e furos em toda a estrutura, além de uma tela na portinha, garantindo a ventilação necessária. A base é reforçada e equipada com pés para maior estabilidade e as laterais transparentes em plástico reforçado permitem visibilidade total do interior. Dimensões de 43, 22, 10, 32 C, suporta até 8 kg. Se você deseja garantir a sua com desconto imperdível, corre que o link está na descrição do vídeo. Não perca a oportunidade de dar um presentão como essa bolsa para o seu bichinho de estimação.